se você for um chão Lá vai projeitar Vou jogar muito de novo Ali não foi lá Que foi bem na outra vez É um chão Ficou, Ficou Ficou, Ficou 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 E o outro é a Alec. Bola da mão, meu Deus! O que é isso, ô carinho? O que é isso? 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 Olha aí, o caminho geral é joia, diz Deus, eu vim. Não, 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 não. Só botar tudo. Ei, ei, ei! Ei, lá, não se cansa logo no começo do jogo não, bicho. Vacila do caralho também, tá bom lá. Meu vacilo foi ter se cansa no começo do jogo. Eu não queria correr um pouquinho assim. Foi pena aqui. Ele viu que está ficando tudo. Com o medo. Vamos lá. A gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não é muito bom, não é muito bom, não é muito bom, não é muito bom, mas a gente vai para o seu goleiro. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Ronaldo, joga por dentro agora. Joga por dentro. Carta... Carta do Campeon. Vai no meio. Calma. Calma aí. Deve ser o pato. E pô, pô. Pô, 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô.